Futebol, duas grandes equipes, é hoje! Dia de Benfica e Porto, na tela da EA Sports. Dia de Benfica e Porto, na tela da EA Sports. A Liga Portugal na tela pra você. É Benfica contra Porto. Olha, Guga, eu só não quero 0x0, porque ninguém merece, né? Que seja um jogo com muitos gols aqui. Ninguém vestiu mais a camisa do Benfica do que Luizão. Legal demais quando um brasileiro é recordista em um time grande da Europa, Caio. Muito legal. Foram 15 anos de Benfica até ele se aposentar em 2018. Mais de 500 jogos e 7 títulos portugueses pelo clube. Esse é o time do Benfica que começa o jogo. E a equipe vem no 4-4, 1-1. Dois homens de frente, mas que não jogam em linha, Caio. É isso, esse segundo atacante trabalha mais como meia. Vai ter que cair pelos lados e buscar o jogo. Aproveitando a linha de 4 ali do meio pra dar suporte. E o Porto, como vai? É assim, ó, na tela. Eles entram em campo com o time no 4-4-2. Sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né? Jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Gruit. Otavinho. Lei da vantagem aplicada, a bola é do Porto. Passe ruim, direto na zaga. Caio, tem gente que pagou o ingresso só pra ver esse cara jogar. Ele é muito bom com a bola nos pés, é muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Tem campo, vai conduzindo. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. João Mário. O Benfica pode atacar pela ponta, a liberdade. Segura a bola, procura o espaço. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Rafa. João Mário. Valeu o esforço, mantém a bola no ataque. Recupera limpo, na área. Arrevia a bola dali. Tem espaço, dá pra partir. Falta marcada. É pro Benfica cobrar. Falta, é pro Porto. Zaidu. Zaidu pega nela. Pepe. Pepe. Cruzamento interceptado. Para na marcação. Passe errado. É arremesso. Druid. Pepe com a bola. Pepe. Chega de carrinho. Limpo, numa boa. O jogo tá parado. Falta pro Porto. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Cruza lá no biolo. Olha só. Atenção. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Tem chance de contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Otávio. Otávio. Matheus. Matheus. Ganha campo. Tem gente pro passe. Corta o passe dentro da área. Rafa. Rafa. Grimaldo. Protege com o corpo. Parou, parou. Falta marcada. Acerta a juizona. Não teve vantagem no lance. Bate a falta. Banda um na área. Agarra o goleiro. Cruzamento meio fechado demais. Bola fácil. Evan Wilson. Boa recuperação. A posse de bola é deles. E recuperou no ataque. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. Trila o apito pela última vez. No primeiro tempo, intervalo de jogo. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. O Benfica procura um espaço. Faz a bola rodar. Rafa com ela. Rafa. Chega pra travar. Lei da vantagem aplicada. A bola é do Porto. Ele protege. Tem pressão. Entrada limpa. Toma a bola na boa. Puxa o ataque. Puxa o ataque. Tem apoio. É agora. Olha o gol. Espalma sobre o travessão. Escanteio. Nananina não. Volta aqui. Achou que ia escapar. Subiu. Amarelo depois do lance. Placa levantada. Substituição no Benfica. Preferiu não cruzar. Ele toca pra trás. Bora curta. Matheus. Travada a finalização. Vem. Escanteio. Todo mundo na área. Tentando o gol pra desempatar o jogo. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Escanteio cobrado. Atenção. E o goleiro pega. Fica com ela. Chama de meu bem. Hoje é um bom exemplo de como o favoritismo no papel não ganha jogo. Estão com muita dificuldade pra criar chances de gol. Alejandro Grimaldo. Interceptação. Precisa, precisa. Febê. Febê. Chegou na boa, desarmando. A bola sai pela lateral. Vem mudança. Vem mudança. contra-golpe. Contra-golpe. A movimentação pra fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. Bola no centro. Bola no centro. Porto toca nela. Vai perdido por um gol. Lei da vantagem aplicada. A bola é do Porto. Tem apoio chegando por ali. David Neres recebe. Ótimo, desarme, interrompe o ataque Pode sair o contra-ataque, olha só Perde a bola, perde a chance do contra-ataque Usa o corpo como se fosse escudo Corta na hora certa para evitar o perigo Matheus Otávio Finalzinho, lá vem pressão para tentar empatar o jogo Falta, é para o Porto Jogo parado, substituição no Porto Cruzou, na segunda trave Gol Jogo empatado no finalzinho Olha aí o replay, Vilani O time acertou um belo cruzamento pelo lado do campo E o cabeceio foi muito bem executado Uma testada firme para o gol Um a um no placar, jogo aberto Um a um no placar, jogo aberto E torcedor é isso aí, eles querem sempre a vitória Atenção, Patsy agora Gol Sem tempo, irmão No finalzinho do jogo Vem da vitória, Caioma Vem sim, Guga Falta muito pouco tempo Deve ter sido o gol da vitória Sem nenhuma chance Para o goleiro nesse lance O jogador estava perto demais do gol Aí não tinha como errar Bela finalização E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória, Caio Até dá para expulsar uma reação, Vilani Mas o adversário vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Porto no ataque Tentando um empate já na reta final de jogo Mais três minutos de acréscimo Tarnelo goleiro para defender Gilberto Segue com a bola no ataque Aparece a zaga para fechar o cruzamento Acabou Três pontos para o Benfica O gol que decidiu o jogo Saiu no finalzinho Mas enche o grupo de moral, Vilani Caio, Caio Manda ele para o fantástico, Caio Ele sai de campo como o cara do jogo, Vilani Meteu o gol da vitória no finalzinho É o herói da partida Tchau Tchau Obrigado.